O Especial Cinema e Vídeo apresenta Antônio Steffen e Roberto Camardiel em Um Coat para Sartana. Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Finalmente o Especial está em paz novamente. Os bandidos e as matanças são coisas do passado. Eu sempre odiei... Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Wing Star. Persão Brasileira Wing Star. Versão Brasileira Puller Brother Console. Segundo Traste. A CIDADE NO BRASIL 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 Porra! Tem alguém em casa? Vou dar uma olhada. Seu ladrão, sem vergonha, seu rato, largue isso daí, seu rato, ladrão, saia já daqui, quem mandou você roubar o que não é seu, saia já daqui, saia, saia daqui, eu tô mandando, eu peguei roubando os ovos. É melhor sair daqui antes que eu lhe meto uma bala. Calma aí, velho, acho que não atiraria em ninguém. Pode crer que meteria, então fique longe. Vá com calma e abaixa esse rifle, ninguém vai te incomodar agora. Vamos, Jaguar, tire as mãos do coldre, droga. Deixe-nos em paz, moço, o que quer aqui? Uma informação. Pra que lado fica a Chedron? Meia hora para o sul. Obrigado. Mais pistoleiros para os de Covem. Vou espalhar a notícia. Estão tentando nos amedrontar. Mas não vão conseguir. Agora eu entendo por que eles estão com medo. O que você quer? Da última vez que estive aqui, você me expulsou com esse rifle. Abaixe isso. Abaixarei se você for embora. Eu estou aqui para acertar a sua posse dessa propriedade. Saia daqui. Depende de você se vão continuar com a terra ou não. Porco! Estou sendo associável hoje. É um pouco diferente. Não se esqueça, a hipoteca vence daqui a um mês. Temos problemas, xerife. Lawson vai tentar unir os colonizadores. Eles estão dizendo que eu tenho as posses de suas terras no banco ilegalmente. Bem, foi ilegal? É claro que não. O senhor sabe que o desespero torna os homens perigosos. Isso é problema seu, xerife. Mantê-los na linha. A única coisa que me preocupa é que meu filho é um irresponsável. O bando de Lawson vai perceber como ele é bobo. E Rush não quer George como o genro. Tem de fazer com que ele mude de ideia. Não confie em você. Está convencido que há um plano para você ficar com a terra dele. Não, idiota. Beatriz é uma moça de muito caráter. E acho que ela seria uma ótima nora. Pode ir. Eu quero ficar sozinho. Tenho muita coisa importante a resolver. Eu acho que é. Quem é o xerife? Seu dinheiro está esperando por você lá dentro, meu amigo. É fácil dizer isso. É claro que é fácil. Como é que o seu acompanhante foi pego, hein? Ah, porque recusou um bom conselho. Não mantinha o revólver carregado. Ora, veja só. Dê uma olhada nisso. Uma verdadeira gata selvagem. Eu acho que me arriscaria com ela. Ela arrancaria os olhos. Tirem suas mãos de mim. Eu posso descer sozinha. Eu estava só tentando ser o cavaleiro, senhorita Beatriz. Não quis ofendê-la, garanto. Bom dia, John. Tenho uma lista de compras. Espero que tenha tudo. Sinto muito, mas não posso lhe fornecer material, senhorita Beatriz. É só alimentos. Por que não? Dê-me essa ordem. O xerife? Não, outra pessoa. A senhorita vai descobrir. Está bem. Bom dia, Jorge. Bom dia, senhora Watson. Por que não fazemos esse serviço hoje à noite? Faríamos se eu achasse que era o dia certo. Ou o mês. Os arrendatários depositam o seu dinheiro no banco aqui. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, o dinheiro enviado para Dallas no vagão. O que lhe faz pensar que eu concordaria em atacar um vagão? Um cofre, idiota. Quanto dinheiro você acha que dela? Eu não sei. Eu ganharia uma porcentagem, certo? Desculpe não poder lhe dar o resto das coisas, mas... É, por que não pergunte ao seu pai a respeito? Até logo, senhorita Beatriz. Ela é muito simpática? Sim, ela é louca por mim, sabia? Ela anda sempre por aqui. Pobre moça. Você não merece algo muito melhor? Louca por você, hein? Alguém disse a ela para esconder seus sentimentos e não dizer o mentiroso que você é, amigo. Quem é você? O cavaleiro solitário? Como sabe meu nome? Muito bem, seu engraçadinho. Vamos ver se você tem coragem. Ouviu isso, Jaguar? Por que não esquenta a traseira dele? Quer que eu me vire? Você acha que eu sou bobo, não acha? Vamos, saque essa arma. Um momentinho, só. Jaguar? Jaguar! Meio dia. Está na hora, hein? Muito cedo. O que você estava fazendo lá fora? Dormindo? Desculpe pela farinha e o bacalhau. Quanto é? Nenhum centavo. Eu é que tenho que lhe pagar por expulsado. É melhor ir com calma. Se Decove ouvir que você bateu no filho dele... Quem é esse Decove? Um banqueiro. Um homem poderoso. Ouviu isso, companheiro? Esse mundo é pequeno. Temos uns negócios a resolver lá no banco. Bebês. Como fazer e criar. Interessante. É, da senhorita Beatrice. Ela deve ter esquecido. Levo para ela. Obrigado. Vamos, valente. Não. Eu não sabia que tinha que pagar. Engred, tem certeza de que foi isso que aconteceu? Claro que tenho certeza. E mais, estão comentando na cidade toda. A senhora Watson viu tudo. E todos estão rindo do episódio. Queria falar comigo, pai? O que aconteceu na loja hoje de manhã? Nada de especial. Eu simplesmente conversei com um estranho. Ah, é? E quem te bateu? Uma tribo de índios? Quem lhe disse isso? Todo mundo sabe. A cidade toda está rindo disso agora. Desde que se casou com meu pai. Aproveita qualquer chance para me desmuralizar. Eram dois, papai. Um deles se chamava Jaguar. E eu não pude fazer nada. Se o Jaguar estivesse lá, você estaria morto. Você poderia ter feito muita coisa, como estar com seu revólver preparado. Só um dos forasteiros estava envolvido e ele te pegou. Tome, George. Precisa se tornar um homem agora. Uma coisa nunca deve acontecer a um homem. Perder a dignidade. Se você é incapaz de ajustar as contas como se deve, eu diria ao Connor para fazê-lo. Vai, você não sabe o que... Vem, deixe em paz. Não ouviu, George? Hoje a noite atacaremos o banco. Isso depende. Do quê? Nós não chegamos ao acordo quanto a minha porcentagem. Eu me contento com 40%. Vai receber 10. 35. 15. 30. Vai receber 20. 20. Foi o que eu disse. Muito bem, Beatrice. Isso cheira bem, minha querida. Nada como uma boa xícara de café para levantar a moral de um homem. Ah, gostaria que estivesse certo. Sabe o que eu gosto de você, Smith? O seu otimismo. Espero que funcione. Deixa eu ler para vocês. Aqui diz que nós, como hipotecários, podemos fazer um pedido, mas só com uma condição. Que o banco seja avisado com 3 semanas de antecedência para dar uma prorrogação de 6 meses, desde que todos os pagamentos anteriores tenham sido feitos. Pronto. O que acham? Perfeito. É só temos que assinar o pedido e mandar para o Decove. Você fala como se isso fosse fácil. Nós estamos pedindo. Isso não quer dizer que Decove vai conceder a prorrogação. E por que não? Ter esses papéis por mais 6 meses significa mais 6 meses de juros para ele. Os juros não são importantes para ele. Já tem tanto dinheiro que nem sabe o que fazer com ele. O que ele quer é os ranchos. Já contratou pistoleiros para nos amedrontar. E agora ele quer o contrato da hipoteca. Isso é o que ele quer. Nossas terras. Fá com calma, Rancho. O problema é que somos fazendeiros. Sabemos arar. Mas nenhum de nós sabe sacar o revólver. Está certo. Não somos pistoleiros. Então, por que não contratamos alguns deles? Vamos, beba tudo. Olá. Ainda está por aqui? O que você quer? Vim lhe devolver o livro. Você esqueceu no mercado hoje de manhã. Seu ladrão. Esse é o frango que eu preparei para o meu pai. Ei. Poderia ter me matado, senhorita. Dar tanto valor assim a um pedaço de carne. Seu porco. Ei. Tome o seu livro. E a propósito. Agora posso dizer que sei como fazer e criar bebês. Ótimo. Vá tentar com seu ajudante gordo. Ele não faz meu gênero. Não faz a barba à noite. Ouvi dizer que seu gado estava bebendo da água de Decoven ontem. Se isso acontecer novamente, eu lhe meto uma bala. É mesmo? Pois eu tenho um recado para o senhor, chefe. Pode dizer a Decoven que todos nós vamos à cidade e lhe pedir um favor irrecusável. Por favor, veja quem se tornou parte da família. Diga-me, forasteiro. Que recado de sua parte posso levar para o meu chefe? A galinha está boa. Vai me oferecer um pouco? Sim ou não? Servo-se. Agora deu fora. E vocês três também. O Conor, neste caso, você é o responsável. Pedi para contratar homens e você me contrata um bando de incompetentes. O xerife tem um mandado. Hoje à noite ele estará preso. Ninguém vai me fazer de idiota, está entendendo? É mesmo, pois discordo. O testemunho de um homem só não é suficiente, Decoven. Você sabe que essa história nunca seria aceita no tribunal. Então, por que isso seria suficiente para me colocar na cadeia? Apesar de ter comprado o xerife. Cuidado com o que diz, moço. E por que não houve as outras testemunhas? Vamos fazer um julgamento. E quando vai ser esse julgamento, xerife? Quando Decoven achar que a honra de seu filho foi ofendida? Eu gostaria de dizer que eu e meu marido discutimos o assunto. E nós achamos que George é nossa responsabilidade e não sua, moço. Eu bem que gostaria de ter sido o local e a oportunidade de conhecê-la melhor. Jim, coloque-o na cela dos fundos. Essa é uma discussão particular ou nós tomamos parte nela? O que você quer, Rush? Estou apenas cumprindo o meu dever. Quero testemunhar que esse homem foi provocado para fazer o que fez. E Anderson e Clark podem confirmar isso. Eles também estavam lá. Bom dia, xerife. Está bem? Assine aqui. Decoven pode lhe dar uma mão. A sua filha devia casar com o filho dele. Minha filha não está à venda. Arrume a sua própria isca, xerife. E eu não serei um Decoven. Não ouvi nenhuma novidade. Acalme-se, querido. Aquele maldito O'Connor. Não foi culpa dele. Você ouviu o que o xerife disse. Eram três contra um e o seu filho perdeu. Eu preciso de um pistoleiro. Eu já sei quem. Sartana. Isso foi muito inteligente da sua parte, parceiro. Tínhamos tudo planejado e você vai arranjar problemas com a lei. O que ela quer? Digo, quando for um pouco mais velho. Espere por mim lá atrás. O senhor é um cavalheiro. E eu e o meu marido gostaríamos de conversar com você. Ele está lá no banco agora. Nada me daria mais prazer, senhora. Mas não posso. O xerife ordenou que eu saísse da cidade. Posso mudar essa ordem facilmente? Sim. Eu acredito na senhora, mas tenho outras coisas a fazer. Sinto muito. Tenho que dizer que vou sentir ver você partir. Ah, obrigado. Dois whisks. Dois whisks. Não, não. São três. Três também. Bem, você viu como as coisas são. Precisamos de homens que realmente consigam enfrentar os pistoleiros do de Coven. Não olhe pra nós. Não estamos interessados. Poderíamos pagar bem. Até dois mil. Cinco mil? Oh, é muito. Não somos ricos. É claro que se os outros... Não se incomodem. Não podemos aceitar outros negócios. Ah, sim. Aquele negócio. Bem, pense no assunto. Se mudar de ideia, é só vir à minha casa. Até logo. Até logo. Você me cubra. Perky, dê outro whisks. Não, beba esse primeiro. Está bem, não sou orgulhoso. Não, use a língua. Lamba-o. Ouviu isso, Jaguar? Não, não sou orgulhoso. Muito bem, como é que essa bagunça começou? Derramei minha bebida. Sem brincadeiras comigo. O barman pode confirmar. Não sei de nada. É claro, ninguém sabe de nada. Eu já lhe disse. Não gosto de gente como você na minha cidade. Arrume suas coisas e vá embora. Jaguar. Vamos embora. Jaguar. Desculpem, meu amigo. A vontade de matar o hipnotiza, sabe? Jaguar. Vamos. Vamos encontrar um lugar para você se instalar. Sim, sim. Vamos. Obrigado pela ajuda. Espere um pouco. Minha função é lhe proteger enquanto você trabalha, não é verdade? Além disso, Jaguar nunca usa os seus punhos. Ele é um pistoleiro. Muito engraçado. O que é que você está fazendo? Maldita combinação. Estamos andando em círculos. Estamos sem sorte. O que disse? Estamos sem sorte. Não entendi. Estamos sem sorte. Quer me deixar surdo, idiota? É o último número que está me causando problemas. Se eu me perguntasse, eu colocaria uns cartuchos de dinamite e... Imbecil. O que disse? Você é um imbecil. Quase problemática. Os pistoleios de The Coven ainda estão lá. Não me surpreende. Eu sabia que eles estariam. Eles têm três rifles e três pistolas. Basta duas balas. Uma para mim, outra para você. Duas balas? Calem-se. Leureka, estamos quase terminando. Quanto dinheiro? Oh, seu gordo, inútil, incompetente, idiota, imbecil, eu... É, eu sei. Sem barulho. Você tem razão. Então não faça nenhum barulho quando eu arrancar a sua cabeça ou quando eu fizer isso sem barulho. Sem barulho. Está bem. Podemos tentar abrir novamente, não podemos? Não, já está amanhecendo. Tem razão, são cinco e meia. Então, o que você acha? Ele é bom. Você não gostava dele? Então, o que acha, xerife? Eu não sei, mas é estranho eles terem deixado a vela. Devem ser amadores. Pouco provado. Eu estava com três homens vigendo a noite toda. Eles não ouviram nada. Você está rodeado de idiotas. Eu contratei somente um idiota. O meu capangue é só. Mas você tem uns vinte ou trinta com você. Um mês passa rápido. Tudo o que temos a fazer é esperar os arrendatários depositarem o dinheiro. E depois nós entramos e... Está bem, eu sei o resto. Agora diga-me, por que eu deveria te levar junto para fechar o cofre depois que eu abri-lo? Poderia acontecer com qualquer qualquer um com um parafuso a menos. Perdeu sua parte na aventura. Mais um dia se passou sem os meus vinte por cento. É, mas eu sou um homem para aguentar isso. Temos que vender alguns dos nossos projetos pessoais. Quanto acha que dariam por isso? Ei, você não pode vender isso. Eu prefiro vender o meu cavalo. Então monte no relógio. E quanto à proposta do Rush, acho que devemos pensar nela. Sim. São dois mil dólares. Me faça um favor, deixe o pessoal em paz. O que estou querendo dizer? Os ovos deles. Ulan. Asis com nove. Você sempre ganha. Não, não. Você não vai comer o seu jantar? Não. Eu não consigo te entender. Você só está preocupado com o seu cavalo e com a sua munição desde que entrou aqui. É assim que eu me mantenho vivo. O que foi isso? Nada. Eu vou sair um pouco. Eu dobro sua aposta, Jaguar. O que tem? Dois pares. Trinca de ases. Isso é impossível. Como você fez isso? Tem sido assim a noite toda. Continue, sua sorte vai mudar. Mesmo? É. Esse jogo se chama... Gostaria de não estar aqui. Vejam só, deu errado. Vamos tentar novamente. De novo. Vai ser uma noite divertida. Seria se trocássemos de lugar. Ah, é? Está ficando com medo, hein? Pare, desgraçado. Estou ficando tonto. Não quero brincar mais. Peça desculpas à moça. Desculpe. Desculpe. Agora, saia daqui, garoto. Viu? Não me preocupo só com meu cavalo e meu revólver o tempo todo. Por que demorou tanto? O cavalo tem medo do escuro, Palermo. Vamos. Muito obrigado. Um cara a mesma coisa. Igual. Um cara. Não. Susana. Um cara. No cinema. Não, ela é muito estranho. Um cara. Um cara. Onde está a Bete? No 13. Sinta o papai. Boa noite, Bete. Vamos lá, você vai com a gente. O que é isso? Põe-me no chão. Sorte-me, sorte-me. Mais problemas, hein? Não posso falar com meu pai assim. Vamos lá, você não se faz. Eu vou reclamar ao xerife. Isso é uma violação da nossa Constituição. Vocês estão privando um cidadão de seus direitos civis. Calme, se a Bete vai lhe devolver o seu dólar. Não é meu dólar que eu quero. Quero a Bete. Se a Bete vai lhe devolver o seu dólar. Para evitar encregas, você precisa desaguar. Quando se acalma, faz tudo sozinho. Como o que acaba de fazer. Ah... 30. A sua parte é quanto? Não, obrigado. O seu jogo sujo me deu enjoo de estômago. Pois eu não tenho. Vamos beber? Nós somos dois. Eu tenho um trabalhinho. Não sei. Quer uma bebida? É você quem decide, Jaguar. Não vai mesmo? Ninguém vai acreditar quando eu contar. Você não acredita? Isso. Pede uma comemoração particular. O que acha? Pode. Vamos. Vamos. Isso. Uma comemoração particular. Vamos. Vamos. É. Quem é? É a Mary. Eu tenho um recado para você. Abra. Vamos. Vamos deixar os povos sozinhos. Eles têm negócios a tratar. Eu gostaria muito. Mas antes temos um trabalho a fazer. Esqueci do que se tratava. Ok? Vamos. A chave. O que é que você acha? Não me faça de bobo diante do meu pai. Ele não vai saber Eu acho que o seu dinheiro está correndo perigo lá no banco Então temos que pensar em alguma coisa para desviar a atenção O que o senhor sugere? A melhor coisa seria tirar o dinheiro secretamente e mantê-lo aqui Aí se alguém assaltar o banco, só o que vai encontrar é um cofre vazio Ótima ideia Que tal se eu cuidasse dessa transferência? Tanto dinheiro pode causar problemas inesperados Por mim está bem Eu vou te convidar para jantar Assim você pode fazer isso sem levantar suspeitas Certo? Certo, então boa noite Boa noite Não há motivo para pânico, senhor De Coven Essa é apenas uma visita amigável Amigável como? Hoje algumas das papás do seu filho fizeram uma visita ao bordel E eu pensei em retribuí-la Isso é amigável O meu filho estava lá? Não Não que eu me lembre Mas eu acho que o senhor deveria saber que Qualquer coisa ou doença que as filhas do Lawson podem pegar Um De Coven pode pegar também Certo, Jaguar Ele já estava dando cobertura Portanto, De Coven Parece que ver o senhor, senhora marcada, não é nem de longe tão difícil quanto o senhor quer que a gente pense Espere aí Quanto o Lawson está pagando para vocês? Alguns milhares de dólares Muito bem, então Ofereço o dobro para vocês Está oferecendo um ótimo negócio Aceite Faz ao homem errado Não sabe o que acabou de jogar fora? Sei, sim Uns quatro mil dólares Não, 74 mil dólares 74 mil dólares Sheriff Entra e diga Negócio fechado, De Coven É uma ótima proposta Mas recusei da primeira vez Mudar de ideia tão rápido pode alertá-lo Temos que agir devagar ou ele só vai acreditar nos seus capangas acolizantes Os Samsons estão na cidade Isso é increnca É um bando que ataca em todo o estado Assaltaram três bancos em um só dia Talvez o senhor deva convocar alguns capangas extras Não Isso não vai detê-los Nem o exército dá conta desse bando Eu só avisei Tome as precauções que achar que deve tomar É Vou pensar no assunto Não sou o tipo que apressa as coisas quando não é preciso Ei, ei, pare! Teatriz, por que está tão afobada? Meu pai e os outros foram falar com De Coven Eles estão descontrolados Não pode fazer nada para impedi-los A compra de escrituras é contra a lei A lei que vá para o inferno Isso depende do esforço de cada um Negamos isso O banco de Dallas oferece uma prorrogação de seis meses Você daria? Não tinha lição nunca Ele quer as nossas terras Para tudo para ficar com elas Não vão conseguir vencer E estão piorando as coisas com violência Eu vou arruinar vocês E colocar todos na prisão O que estamos esperando? Podemos fazer agora O que teríamos que fazer mais tarde Vamos atacá-lo Vamos lá O primeiro que se mexer vai descobrir como esse pedaço de vidro caiu Abaixem os revólveres Vamos, vocês me ouviram Droga, de que lado você está? O Decoven, por acaso, tem a lei a seu favor neste caso Eu simplesmente gostaria de ver a lei respeitada Responde a sua pergunta Acho que a minha primeira impressão estava certa Vocês não passam De ladrões de galinha Não são pistoleiros, coisa nenhuma Vão todos para o inferno Fico muito agradecido, Sartana Deveria mesmo Porque eu e meu companheiro acabamos de ficar sem trabalho Eu lhe ofereci 4 mil dólares, não foi? Vou melhorar esta oferta Ofereço 6 mil para vocês trabalharem para mim Fechado? Sim, isso é o que eu chamo de um trato justo Fechado Vamos pedir adiantamento? Sim, com 20% para você Quanto é 20% de 74 mil? Acabei de saber que você estava indo embora É Devolvi o dinheiro ao seu pai Acho que estava errada Nunca pensei que alguém pudesse comprá-lo Estou desapontada Todo homem tem seu preço, madame Coisas da vida Vagou a moça Meus sentimentos não adianto, portanto esqueçam Eles vão ficar até termos certeza de que o bando de Sampson não vai atacar o bando Então não crie problema para eles Temos que ficar do lado dele? Acho que sim Mas não se preocupe, não vão te machucar Nós vamos dormir juntos? É Claro que não O seu ronco acorda até os mortos Não preciso de ajuda Dobre a guarda no banco, Connor Charlie e Andy ficam de guarda agora E Sartan e Jaguara à noite Pois não, senhor, vou providenciar Eu acho que a janela do escritório deve ser uma dessas Pode nos servir um conhaque, por favor, Ingrid Agora o bando do Sampson pode assaltar o banco o quanto quiser Eu sei Eu sei que você não gosta de dar os punhos porque é um pistoleiro Mas às vezes é bom se livrar de um cara sem fazer muito barulho Você realmente não sabe dar um soco? Acho que está na hora de aprender Vamos, levante as mãos Ei, você não vai me machucar, vai? É claro que não vou te machucar Eu sou seu amigo Não sou Agora faço uma cara de briga, Jaguar Essa cara não amedrontaria nenhum tímido caixa de banco Agora defenda-se Espere um pouco Pare com essa pulação toda Vê isso Bata, vamos Eu estou assustado Estou interrompendo alguma coisa? Sartana, poderia vir comigo? É claro que sim Escute, Jaguar Eu quero que você marque quanto tempo esta vela leva para se queimar, certo? Se queimar? Não queime a mesa Para onde vamos? É surpresa Não pode fazer perguntas Que loucura Esse é o meu quarto E naturalmente o do meu marido também E esse é o seu quarto, o que acha? Eu gosto Mas me diga Por que me colocou neste quarto? Caso uma noite eu não consiga dormir Sei que no quarto ao lado posso conversar com alguém E se seu marido acordar? Ah, ele sempre bebe um copo de leite morno quando deita Não precisa se preocupar Eu nunca pensei que ele realmente pudesse dormir Bem, eu providencio para que um sonífero seja colocado no leite dele E não no meu É, eu sei O Conor já descobriu como é fácil tirar o seu marido da jogada Quem lhe contou sobre o Conor? Intuição masculina Eu não aguento essa solidão Eu quero estar onde as coisas acontecem E aqui não acontece nada E o seu amigo O Conor não dá conta do recado É isso que quer dizer Já pensou em fugir? Na noite dessas podemos discutir o assunto E por que não hoje à noite? Que tal meia noite? Não tem trabalho, logo vamos entrar em ação Portanto vamos comer rápido e sair Ainda bem que são responsáveis Desculpe, você não teve tempo de se instalar direito Mas os seus serviços de perito provavelmente serão solicitados hoje à noite Ah, eu devo dizer que me sinto como um condenado a quem foi concedido um último pedido Portanto não se acanhe, coma e aproveite Pode ser a sua última refeição Ah, estou querendo vomitar Você conhece o bando? Sim Eles têm uma má reputação Eu ouvi dizer que os cinco se associaram com o bando de William Labelle E formaram um verdadeiro bando de marginais Gosto do seu senso de humor E na verdade eles eram seis Mas o irmão mais velho morreu prematuramente Ele era o pior de todos Ainda bem que não o conhecemos O quê? Não me diga que já esqueceu É claro que o conheceu, Jaguar Você o matou Ah, mesmo? Ele é modesto, é só isso Esse relógio aqui é bem famoso Pertencia ao Samson mais velho O Jaguar o tirou do cadáver E os outros juraram que matariam Jaguar da maneira mais dolorosa possível O Jaguar deu risada Mas o fato de estarmos juntos vai dar a eles a chance de matar dois coelhos de uma soca jantada Ah, eu sei, eu sei Se você diz Eu estou no banco fazendo meu turno de vigilância Vamos lá Hipotecas Ide, dinamice A vela Então vai explodir? Isso aí, cheque a luz Se o relógio está funcionando Claro que está funcionando Não precisa ficar tão sensível Então vai acompanhar O Señor Sigo O Señor O Señor O senhor Não vai acordá-lo. Acalme-se. Não vai acordá-lo. Acalme-se. Como sabe? O comprimido no leite. Veja. 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 Tem certeza que é um bom lugar para esconder? Claro que tenho certeza. Passei duas semanas cavocando durante o inverno rigoroso no qual nevava tanto. E da segunda vez tinha um vento noroeste. Um vento imenso, sabe? Um vento... Está bem. Eu acredito. Eu não quero uma previsão do tempo. Não vamos largar. Escute, Sartana. Por que estamos fazendo tudo isso? Temos o dinheiro. Por que não pegamos nossos cavalos e vamos embora? Se formos agora, eles saberão para o tempo. E não saberão se fomos embora depois? Não. Quando a dinamite explodir, estaremos vigiando o banco. Enquanto estivermos lá, ninguém vai nos acusar. Mas se fugirmos, todos vão saber que fomos nossos responsáveis. E virão atrás de nós. Como queira. Mas a responsabilidade é sua. E virão atrás de nós. Quem conhece o homem, Harold? O Magro é Sartana. Um ótimo arrombador de cofre. Não tem nada de ser. Tire as mãos daí. Parece que não vamos nos atacarmos o banco. Por que? Estamos lá. Sabe o que vocês não entendem? É dinheiro fora do banco. Nós não temos que roubá-lo. Quando vamos precisar do resto dos rapazes? Vão se juntar a nós antes do amanhecer. Vocês todos se lembram dos mandamentos da Mama? Nunca mate só por caça pequena e pegue o que querem enquanto pode. Respeite os outros somente o quanto eles lhes respeitam. O dinheiro corrompe todo mundo. Robin estará fazendo favor a eles. Que a Mama esteja conosco. Amém. A partir de amanhã, vamos ter férias de um mês. Temos que fazer um esforço para nos comportarmos como cavaleiros que somos. Pode deixar. Nos comportaremos. Acho bom. Para aquele que vai revezar. O Jaguar ainda está esperando no banco. 74 mil dólares. Fui roubado. E você, O'Connor? Onde é que você estava? Ninguém entraria se seus homens estivessem nos seus lugares. Mas estávamos aqui minutos antes da explosão. Então como eles conseguiram? Eles ativaram a dinamite e esperaram lá fora. Aí, depois da explosão, eles puseram todo o dinheiro numa valise e simplesmente foram embora. Como o senhor sabe que eles colocaram dinheiro na valise? Porque deixei minha valise aqui e ela sumiu. Eu tenho uma ideia. Então diga. É possível que eles tenham ido para um posto seguro. E explodiram a dinamite depois para tentar nos enganar. Bobagem. Eu carrego a chave no meu pescoço. Como eles iriam conseguir abrir o cofre? Eu coloquei o comprimido no leite do meu marido. Vamos sair daqui juntos. Está me dizendo que quer realmente fugir? Eu achei que era involuntário, que estava distraída. Eu não estava distraída e outra coisa. Eu não gosto que as pessoas se aproveitem de mim. Uma linda mansão em Dallas. Restaurantes, roupas finas. Cerveja e corridas de cavalo. Coisas lindas. Ótimo negócio. Então espere por mim em Dallas. Está bem? Jaguar! 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 Onde será que ele se meteu? Jaguar! Ei! Jaguar! Jaguar! Como é que esta garrafa chegou aqui? Vamos, idiota! Andando! Roubaram o banco! De pé! Se isso é o que chama de piada, é bom ter um bom desfecho. Onde está a valise? De baixo da cama, perto do pinico. Se souber o que é bom para você, cuidado com a sua língua. Só me responda uma pergunta. Onde está a valise? Onde? Onde eu disse? Pode olhar. Você está querendo me fazer de palhaço. Por que não vai para o inferno? Você me acordou com a boca de um revólver. E me pergunta onde estava a valise. Eu disse? Então qual é o problema agora? Eu poderia ajudar se soubesse o que está procurando. 74 mil dólares. Sua alegria vai durar pouco. Está bem, vamos. Está bem, está bem. Qual é o problema? Não tem senso de humor? Um homem que fica muito exaltado pode cometer um erro de julgamento. 74 mil dólares, hein? Bem, isso merece uma certa atenção. Para que sofrer tanto? O que é que você está esperando um milagre? Escute, vamos fazer um trato com você. Dividimos o dinheiro igualmente entre nós. Somos sete aqui. Isso daria cerca de 10 mil dólares para cada um. Vá para o inferno. Jaguar e eu estamos prontos para morrer, se necessário. Não adianta. Ouviu o que ele disse? Está pronto para morrer? Claro, claro. Sabe o que dizem na velha pátria? Não. É melhor ter o ovo hoje do que a galinha amanhã. Um belo ditado, não é? O ovo vale um pouco mais de 10 mil dólares. Um ganso eu deixaria que o pegasse. Vá para o inferno, você e o ganso. Está bem, está bem. O que está pensando, pelo amor de Deus, Cortucho? Diga a eles onde está e é um homem morto. Vocês não vão me matar, não? Não, tem a minha palavra. Não, não é? Bem... Bem, aqui... Aqui neste vale... Tem um buraco estreito. Tem certeza? Me parece mais uma garganta. Não, é um buraco. não. Só um momento. Ah, tu assista melhor. Onde estava... Obrigado. O que é isso? Quando o navio está afundando, os primeiros que o abandonam são sempre os ratos. Você só está perdendo seu tempo. Eu te dei uma chance para pensar no assunto e agora acabou. Só porque encontrou alguém que cumpre suas promessas? Claro, como adivinhou. Chame apenas de intuição. É hora dele chegará. Sartana não deixa ninguém fazê-lo de bobo, não o subestima. É. Bem, boa sorte, George. Ah, eu tenho que admitir, eu errei. Você é quase um gênio. Como consegui imaginar tão rapidamente que deixando a corda solta os barris e sacos de farinha iriam começar a cair? Eu não sou tão bobo. Tenho razão. Eu às vezes uso a cabeça. Eu passei oito anos na terceira série. Bom, homem, aprendi tudo oito vezes mais que os outros. O que você acha, parece que eles se apagaram? Por que você não... Vai, doente. Apesar sua. Sumiu. Seu pedaço de asno, o esconderijo perfeito, hein? Ninguém nunca iria descobrir. Meu idiota. Desculpe. Espere, não fomos derrotados aí, né? Nunca diga isso. Certo, vamos procurar os Samson. Eles com certeza foram a cidade comemorar. Vamos, comece a trabalhar. Faça por merecer a sua parte. Além disso, eles não têm ideia que nós temos a chave da valise e voltarão para procurar. Vamos, mexa-se, mexa-se, mexa-se. Mexa-se. Descanse em paz. Os Samson estão na cidade. O mais importante, eles acharam o dinheiro. Eu quero que alguns dos homens se agrupem. E saiam da cidade. Os outros ficam aqui, fazendo de conta que eu dei o dia de folga. Esses irmãos vão ter o que merecem. Está na hora de começarmos a ganhar o pão nosso de cada dia. Prepare-se. Sim, senhora. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Jaguar se prepara, vai começar o inferno. Sem balas. Podem emprestar algumas para pôr aqui? Se eu não conhecesse a sua reputação, diria que esqueceu. De propósito. Sabia que se a gente colocar da maneira errada, elas não entram aqui? É uma coisa curiosa. Estamos chegando ao fim. Eis a resposta para todas as suas preces. Ele está com a valise. Como dizia a mamãe, os bobos sempre chegam correndo. E eles se libertam. Só se divertem, Matão. Se morrer agora, será uma boa companhia. E por que eu faria isso? Está muito bom. Mas chegou a hora de nos mutarmos. Sim. E por que eu faria isso? Por que você está bravo comigo? Eu nunca machucaria ninguém. Eu sou um bom homem, por favor. É claro que é isso. Entendeu? Não tenho mais dúvidas. Escute, você vai ficar bem. É o verdadeiro decoverno. Não tem ideia, por que tudo ficou silencioso agora? Por que nós somos os únicos que ainda estão vivos? Isto é, os únicos que sobraram. Eu preciso ir ao banheiro. Não dá para esperar. Então vá e faça aquela parede. Enfim. Peguei. Peguei. Vivo! Engelbert! Vivo! Vivo! Forrest! Forrest! Ele foi para Junto da Mama. Aaron! Vivo! O desgraçado do Sartano está com ela. Ele está falando de mim. Tenho certeza que era ele? Tenho. Eu reconheci pelas roupas de Marika. Imagine uma coisa dessas. Ei, você sabe como eram esses tempos malucos? Que horas são? Parou! Jaguar! Eu vou te enforcar com a sua própria fripa! Não! Deixa-me enforcar primeiro, com a língua dele! Vamos tentar nos separar agora. É melhor usar o seu revólver para podermos jantar juntos. Onde vai? 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 É uma armadilha, não acredite em nada que lhe dite. 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 Está bem, vamos beber alguma coisa. Vamos sair logo para atravessar a fronteira à noite. Sim, mas não há ninguém aqui. Vamos nos servir sozinhos. Vamos beber e ir embora. Tome sua gata. Sim. 20%? Deixe-me ver. Cerca de 20 ou 30 mil dólares. 14 mil e 800 para acelerar. 14 mil e 800 para acelerar. Nós viemos só para acertar as contas com o decolo e vimos a chacina. O xerife também morreu. Parece um cemitério. Espere. Com licença, estou bebendo um whisky e gostaria de bebê-lo em paz. Pegue o cinturão. Foi assim que começou. O que fizemos que você não gostou? Sua chegada nesta cidade só trouxe problemas. Se juntaram com aquele cachorro de Coven. Nos juntamos a ele pelos motivos errados. Para que toda essa conversa viemos aqui para enforcá-los? Obrigado, Beatriz. Meu Deus. Sartana, isso não é justo. Por que você não se ofereceu para ir primeiro? Meu Deus. Espere um pouco. Quanto dinheiro precisam para pagar todas as hipotecas? O que lhe interessa? Fazer a gente perder tempo não vai te ajudar. Quanto? 30 mil dólares. Aqui, nesta valise... Não, não, não. Sartana, esse dinheiro não. 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 Aqui há dinheiro suficiente para pagar as dívidas de hipoteca de todos. E mais. Mas vocês têm que entender uma coisa. É dinheiro roubado. Eu sei que estou tentando todos vocês e que todos terão que conviver com a sua consciência. Então talvez devesse lhes dizer o que eu considero ser um homem honesto. É um homem que não se pode comprar. Por, digamos, 10 dólares. Ou pelo dobro. Ou triplo. Mas quando lhe oferecem, digamos, 10 mil dólares. Ou para ter certeza, 20 mil dólares. Ou 30. Não importa. E aqui estão os 74 mil dólares. Aí estão, homens honestos. 74 mil dólares. Oferta final. Por que estão parados? Peguem! Eu quero te comprar aqui. Estão loucos? Não, não estou louco com o que acabo de fazer. Nós tínhamos que fugir. Mas você tem os meus 20% também? Claro, 20% de uma corda no pescoço é sempre uma corda no pescoço. E para onde está indo? Não sei, acho que poderemos encontrar cofres em qualquer lugar. Tenho que lhe contar, eu não sou verdadeiro jaguar. Eu sabia desde o início, você não é nenhum gatinho. Eu não sou nenhum matador, pistoleiro ou coisa do gênero. Eu não tenho nenhuma utilidade para você. Certo, não tem. Mas este seu relógio... Este seu relógio aqui... é o meu verdadeiro parceiro. É a Fish Mario. Eu não vou falar comigo. Muito bom! Tchau!